Aleluia, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é para Ele. A Bíblia diz, não a nós, mas ao Teu nome, dai glória. Queridos irmãos, eu quero nesta noite, com o coração alegre, com a minha alma transbordando de gozo e de paz, saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para os irmãos que o privilégio é todo meu, ser convidado para participar de um congresso deste porte. Eu sei que por aqui, durante estes dias, já passaram grandes homens de Deus. Eu não digo grandes pregadores, porque incluindo a minha pessoa, não existe grande pregador, existe grande mensagem. E a mensagem, ela não é do pregador, a mensagem é de Deus. Então, existe sim um grande Deus, e com certeza Ele está conosco esta noite. Eu poderia, nesta noite, dizer, não, nós íamos aqui para ouvir tudo quanto Deus tem para nos falar, deixa eu fazer uma pergunta, quem veio aqui só para assistir o culto, levante a mão, quem veio para assistir o culto, levante a mão. Agora, quem veio para participar do culto, muito bem. Agora, irmãos, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus. E esse texto só vai encontrar, bem rapidinho, quem é habituado a ler a Bíblia. Quem não é, vai demorar a encontrar. Qual é esse texto, pastor Gilbado? É Gênesis, capítulo 1. Quem gosta de ler a Bíblia, vai encontrar rapidinho. Quem não gosta, vai ficar procurando, não é? Eu conheci um irmão que ele foi convidado para dar uma palavra para a mocidade no sábado, oito dias para frente. E ele passou os oito dias lendo João 3,16. Quando foi no sábado, ele estava tão nervoso que ele não encontrou João 3,16. Talvez você ainda esteja procurando o Gênesis, capítulo 1. Vamos ler os dois primeiros versículos. Encontraram? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, pode fechar a sua Bíblia. E eu quero que você diga comigo. Vamos, nesta noite, fazer algo que eu não conheço. Eu não conheço o coral de uma voz. Todo coral tem o soprano, o contralto, o baixo e o tenor. Mas vamos fazer um coral de uma voz só agora, não é? Todos ligam comigo assim. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, vamos fazer o inferno tremer. Vamos dizer como crentes pentecostais que são. Digam todos comigo bem forte. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Diga amém. Amém. Toma o seu lugar. Sente-se. E não permita que nada lhe tire da presença de Deus. Aleluia. Não permita que nada lhe atrapalhe. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Estrega você em pé ou sentado. E diga assim para ela. Olhe bem nos olhos dela. E diga assim. A partir de agora. Não converse mais comigo. Só depois. Que o culto terminar. Porque agora. Porque agora. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Tudo. Tudo. O que Deus. O que Deus. Tem para me dizer. Tem para me dizer. Aleluia. Aleluia. Meus queridos irmãos. E meus distintos amigos. Quando a Bíblia sagrada. Pela primeira vez. Ela faz benção do Espírito Santo. O Espírito de Deus. Ela nos mostra. De uma maneira muito clara. Patente. Que ele não é um Espírito estático. Não é um Espírito parado. Inerte. Mas ele é o Espírito. Que se move. No princípio. A Bíblia diz. Que a terra. Era sem forma. E vazia. E o Espírito de Deus. Se movia. Sobre a face das águas. Mas a medida. Em que a terra. Foi sendo. Povoada. A medida em que Deus. Foi precisando. De pessoas. Para realizar. A sua obra. Porque Deus. Não usa. Anjos. Arcanjos. Querubins. Serafins. Para. Que os seus planos. Os seus designos. E a sua obra. Seja. Realizada. Deus. Usa. Homens. Falhos. Ilimitados. Como eu e você. E a medida em que Deus. Foi precisando. Usar essas pessoas. O Espírito de Deus. Passou. A se mover. Na vida. De cada uma delas. Enchendo-as. Capacitando-as. Para que elas. Fizessem. Tudo. Aquilo que Deus. Os ordenava. Foi assim. Na vida. Dos juízes. Foi assim. Na vida. Dos reis. Foi assim. Na vida. Dos profetas. Dos sacerdotes. Daqueles. Que temiam. Ao Senhor. E a Bíblia. Nos mostra. Que no tempo. Do Velho Testamento. O Espírito Santo. Vinha. Sobre determinada pessoa. Escolhida por Deus. Usava aquela pessoa. Como um instrumento. Um veículo. Para que. Aquela missão. Específica. Que Deus. Lhe confiara. Fosse realizada. Mas o Espírito Santo. Ele atuava. De forma. Esporádica. Ele vinha. E ele voltava. Mas no dia. De Pentecostes. A Bíblia. Nos afirma. Que todos. Os quase. Cento e vinte. Crentes. Estavam reunidos. No cenáculo. Quando. De repente. Eles ouviram. O som. Como de um vento. Vermente. E impetuoso. Que encheu. Toda. A casa. Porque. Quando Deus manda. Deus não manda. Pouco. Deus não manda. Por medida. Deus não manda. Na base. Do contagotas. Deus manda. Para encher. Toda. A casa. Aleluia. E diz. A Bíblia. Que foram. Vistas. Por eles. Não foi. Que contaram. Para eles. Não foi. Que eles. Ouviram. Falar. Mas. Eles. Viram. Línguas. Repartidas. Como. Que. De fogo. Que começaram. A posar. Sobre. Cada um. Deles. E a Bíblia. Diz assim. E eu gosto. Muito. Dessa expressão. Bíblica. E todos. Foram. Cheios. Do. Espírito Santo. Aleluia. Não foi. Só. A liderança. Não foi. Só. Os. Onze. Apóstolos. Mas. Todos. Porque. A vontade. De. Deus. Deus. Que. Todo. Crente. Do. Mais. Novo. Convertido. Ao. Antigo. Do. Líder. Ao. Porteiro. Da. Igreja. Seja. Cheio. Do. Espírito Santo. Aleluia. E diz. A Bíblia. Que. Eles. Passaram. A. Falar. Em. Outras. Línguas. Conforme. O. Espírito. Ia. Concedendo. Naquele momento. Bispo. Saulo. O. Espírito. De. Deus. Veio. Para. Se. Mover. Na. Igreja. Do. Senhor. O. Espírito. De. Deus. Veio. Para. Se. Mover. Na. Vida. De. Cada. Crente. Lavado. E. Remido. No. Sangue. Do. Cordeiro. Enquanto. Aí. No. Mundo. As. Pessoas. São. Possuídas. Pelo. Espírito. De. Espírito. Preto. Velho. Pelo. Espírito. Cabeça. Pelo. Espírito. De. Mulambo. Pelo. Espírito. Da. Pombagira. Na. Igreja. O. Crente. É. Possuído. Pelo. Espírito. Santo. De. Deus. Aleluia. E. Quando. Espírito. De. Deus. Se. Na. Vida. De. Uma. Igreja. Quando. Espírito. Santo. Se. Move. Na. Vida. Uma. Pessoa. Eu. Afirmo. Esta. Noite. Essa. Igreja. Nunca. Mais. Será. A. Mesma. Esse. Crente. Nunca. Mais. Será. O. Mesmo. Se. Você. Permitir. Que. O. Espírito. De. Deus. Se. Apoder. De. Você. Esta. Noite. Se. Mova. Em. Esta. Noite. Eu. Lhe. Garando. Você. Vai. Viver. Numa. Nova. Dimensão. Espiritual. Você. Vai. Retornar. Ao. Autor. De. Deus. E. Você. Vai. Ser. Uma. Tocha. Uma. Labareda. De. Fogo. Um. Altar. Chamas. E. Não. Tem. Demônio. Nem. Inferno. Que. Passa. Com. Você. E. Se. É. Verdade. Eu. Quero. Ouvir. Uma. Arrajada. De. Glória. Para. De. Calabaché. Eu. Já. Estou. Sentindo. E. Pelos. Olhos. Espirituais. Vendo. O. Espírito. De. Deus. Se. Movendo. Na. Galeria. Se. Movendo. Aqui. Na. Nave. Do. Tempo. Se. Movendo. Aqui. No. Púlpito. O. Espírito. De. Deus. Está. Se. Movendo. Coisas. Tremendas. Maravilhosas. Vão. Acontecer. Esta. Noite. Você. Vai. Sair. Daqui. Meu. Irmão. Cuspindo. Fogo. E. Arrotando. Brasa. Você. Vai. Sair. Daqui. Com. Uma. Nova. Visão. Espiritual. Com. Uma. Disposição. Para. Servir. Ao. Senhor. Eu. Me. Lembro. Que. Uma. Certa. O. Eu. Estava. Pregando. No. Paraná. Era um domingo à noite. Encerramento. De um congresso. E. Quando. Terminou. Aquele congresso. Um irmão. Se aproximou. De mim. E. Disse. Pastor. Jeová. Eu. Estou. Enviado. Pelo. Meu. E. Ele. Mandou. Eu. Venho. Aqui. Conversar. Com. Senhor. Para. Saber. Se. O. Senhor. Pode. Atender. Um. Grito. Macedônico. Ir. Lá. Na. Nossa. Igreja. Pregar. Amanhã. Segunda. E. Pregar. Terça. Feira. Como. Eu. Podia. E. Eu. Nunca. Me. Nego. Quando. Eu. Posso. Eu. Disse. Diga. Ao. Seu. Pastor. Que. Em nome. De. Eu. Estarei. Lá. Amanhã. E. Terça. Feira. É. Uma. Cidade. Não. Muito. Longe. De. Onde. Eu. Estava. Pregando. E. Segunda. Feira. Fui. E. Ele. Foi. Me. Esperar. Na. Rodoviária. Eu. Fui. De. Ônibus. Quando. Cheguei. Lá. E. Levou. Para. Sua. Casa. Vamos. Jantar. Quando. Estávamos. Jantando. Ele. Diz. Pastor. Jubar. Sabe. Por. Por. Que. Eu. Mandei. Chamar. E. Eu. Disse. Eu. Porque. Eu. Estou. Há. Seis. Meses. Eu. Vim. Aqui. Substituir. Um. Pastor. Fulano. De. Tal. Que. Meu. Amigo. E. Até. Hoje. Meu. Amigo. E. Só. Aqui. Está. Vindo. Um. Problema. A. Igreja. Está. Dividida. Porque. Metade. Queria. Que. Ele. Saísse. E. Metade. Queria. Que. Ele. Ficasse. E. Esse. Estado. De. Divisão. Te. Levado. Igreja. A. Frieza. Espiritual. A. Igreja. Está. Parada. A. Igreja. Está. Triste. Não. Há. Conversão. Não. Há. Batismo. Com. Espírito Santo. Coisa. Está. Feia. E. Eu. Mandei. Chamar. O. Irmão. E. Olhei. Para. Ele. Na. Minha. Sinceridade. E. Deus. Sabe. Que. Eu. Sou. Sincero. Irmão. Primeiro. Eu. Crente. E. Depois. Eu. Sou. Paraibano. Paraibano. Não. Manda. Recado. Ele. Diz. O. Que. Tem. De. Dizer. Na. Cá. Eu. Diz. Para. Ele. Pastor. Colega. Companheiro. Se. Você. Estiver. Confiando. Em. Em. Você. Está. Desgraçado. A. Sua. Igreja. Vai. Ficar. Pior. Contaminar. Esses. Dois. Dias. Trabalho. Agora. Se. O. Espírito. De. Deus. Se. Mover. Coisas. Vão. Acontecer. E. Ele. Disse. Eu. Lhe. Chamei. Para. Isso. E. Aí. Nós. Fomos. Por. Culto. Irmãos. Quando. Chegamos. Lá. Já. Tarde. Eu. Cheguei. Aqui. Já. Um. Pouco. Tarde. Pelo. Pelo. Achei. Até. Que. Tinha. Se. Esquecido. De. Mim. No. Hotel. Oito. Quinze. Não. Aparecia. Ninguém. Eu. Digo. Será. Que. Assistir. Todo. Esse. Jornal. Nacional. Aí. Para. Minha. Alegria. Estava. Lá. Bispo. Saulo. Já. Me. Esperando. Na. Dez. Quinze. Vinte. Pessoas. É. Verdade. Que. Jesus. O. Maior. Homem. Da. História. O. Maior. Pregador. Ensinador. Aquele. Sim. Ele. Pregou. Para. Multidões. Como. No. Texto. Que. Foi. Falado. Esta. Noite. Para. Retirada. Das. Ofertas. E. Diz. A. Multiplicação. Dos. Pães. Onde. Só. De. Homens. Havia. Cerca. De. Cinco. Mil. E. Aonde. Há. Cinco. Mil. Homens. Deve haver. Dez. Mil. Mulheres. E. Aonde. Dez. Mil. Mulheres. Deve haver. No mínimo. Três. Ou. Quatro. Mil. Crianças. Era. Grande. A multidão. Mas. Também. Pregou. Um. Dia. Com. Auditório. Só. Tinha. Uma. Mulher. Samaritana. E. Ele. Pregou. Para. A Mulher. Mas. Depois. Que. Pregou. Atrás. Da Mulher. Veio. Toda. A Cidade. Para. Ouvir. Ao. Senhor. Chegamos. No. Culto. Já. Um. Pouco. Tarde. E. Quando. Chegamos. Lá. Eu. Fiquei. Triste. A igreja. Estava. Parada. Aquela. Coisa. Estagnada. Se. Tivesse. Mosquito. Da. Dengue. Eu. Acho. Que. Estava. Satisfeita. Estava. Parada. Aquele. Culto. Pesado. Pouca. Gente. E. Deus. Me. Deu. Uma. Mensagem. E. Eu. Me. Lembro. Que. Eu. Disse. Naquele. Dia. Meus. Irmãos. Deus. Hoje. Vai. Sacudir. A. Figueira. Deus. Vai. Balançar. A. Moreira. Esta. Noite. E. Não. Deu. Outra. Deus. Fez. Um. Ribuliz. Porque. Irmão. O ribuliz. O que vai na igreja. Não é o que o pregador faz. Porque. Tem muito pregador. Que ele só faz movimento. Só movimento. E mais nada. E movimento humano. É como o éter. O éter. Você pode pegar uma garrafa cheia. E jogar para cima. Antes que o éter. Chegue no chão. Se evapora. E tem gente que. Ele deveria ser formado. Em. Abanador de igreja. Assoprador de microfone. É. Animador de auditório. Somente. O movimento. Que funciona. É o do espírito de Deus. Na vida da igreja. Na vida do crente. Porque. Quando o pregador faz. Quando ele vai embora. Acabou. Será como se fosse. Um boneco de corda. Acabou a corda. Para. Agora. Quando é o espírito de Deus. Que faz. O pregador. Pode. Nunca mais voltar ali. Mas o fogo. Fica aceso. A chama. Continua ardendo. E a igreja. Muda. E os crentes. Muda. Você pode. Levantar a mão. Para o céu. E dar uma aleluia. Naquela noite. Irmãos. Os céus. Estavam abertos. Como eu vejo. Esta noite. Abertos. Aqui também. Foi uma coisa tremenda. E quando eu terminei de pregar. Eu fiz um apelo. Para a igreja. Retornar ao altar. Para a igreja. Voltar. Para o altar. Porque. Meus abertos. Tem muito crente. Que ele vem no altar. Toda vez que o pregador chama. Eu não sei. Eu não contei. Quantos pregadores. Já passaram. E quantos vão passar aqui. No total. Doce. E tem crente. Bispo. Que se os doze pregadores. Chamarem na frente. Para colocar a vida no altar. Ele vem. Só que ele vem hoje. E amanhã. Está fora do altar. Você tem que vir para o altar. E nunca mais tirar a vida do altar. Aí meus irmãos. Naquela noite. Eu chamei. Quem quer. Fazer um retorno. Ao altar. Sabe o que aconteceu. Quando eu olhei. Primeiros que vieram à frente. O pastor. E a esposa. Se ajoelharam. Não é que eles estivessem em pecado. Eu não sei. Por que ele vem. Até hoje. Eu não sei. Se ajoelhou. Chorando com a esposa. E a igreja. Que estava presente. Naquela noite. Veio em peso. Ao altar. Foi uma coisa linda. Crente chorava. Crente se abraçava. Crente se perdoava. E terminou aquele culto. Naquela alegria. Irmão. Naquele contentamento. E quando voltamos. Para a casa do pastor. Ele me pegou pelo braço. E me levou lá. Num quarto. Somente eu e ele. Fechou a porta. E disse. Pastor Juvar. Parece que o estoque. De glória a Deus. E de aleluia. Que esse povo. Estava guardando. Nesses seis meses. Que eu estou aqui. Botaram para fora hoje. De estampar o ojo. E eu disse. Pastor. Isso foi só o começo. Hoje nós entramos. Com água nos artérios. Amanhã. Nós vamos entrar. Com água. Nos joelhos. Nos lumbos. Amanhã. Nós vamos mergulhar. Nós vamos nadar. Nós vamos navegar. Não é na internet. Nós vamos navegar. No oceano. Do espírito. Aleluia. A notícia se espalhou. Deus visitou o seu povo. Deus abençoou o seu povo. Deus balançou a figueira. Na terça-feira. Quando chegamos. Não havia lugar. Mais para ninguém. Galeria cheia. Bancada cheia. Crente nos corredores. Como aqui. Tudo entupido. Irmãos. Porque irmão. Quem não quer ver. A operação do espírito de Deus. Se ele é cristo. E não quer irmão. Ele não está na carne não. Ele já está no osso. Todos querem ver. Os irmãos vieram aqui. Porque querem ver o mover de águas. Querem ver o espírito de Deus operar. Querem receber o impacto do céu. Na sua vida. Na sua vida. Não é verdade. E os irmãos foram. E naquela noite. Quando eu terminei de pregar. E quando eu estava me despedindo dos irmãos. Virei para o pastor. E disse. Colega. Pode anotar o que eu estou dizendo. A partir de hoje. Esta igreja nunca mais será a mesma. Passado um tempo. Eu fui pregar em Curitiba. Quando naquela noite. Eu terminei de pregar. Estava sentado no puto. Enxugando o suor. Do rosto. Quando eu levanto a cabeça. Tem um cidadão diante de mim. Aí olhou para mim. Pastor Gilbão. Eu sou presbítero daquela igreja. Que o senhor pregou. Lá na cidade tal. Está lembrado? Eu disse. Estou. Ele disse. O meu pastor me mandou aqui. Falar com o senhor. E eu disse. Foi que ele mandou falar comigo. Para o senhor ir lá de novo. Ele quer fazer agora uma cruzada. E eu disse. Antes de dizer sim ou não. Deixe eu lhe fazer uma pergunta. Como está a igreja lá? Ele disse. Desde aquelas duas noites. Nunca mais foi a mesma. O altar está pegando fogo. O altar está em chama. Jesus está salvando. Batizando. Renovando. Curando. A coisa mudou. E não vai ser diferente aqui esta noite. O Espírito de Deus vai se mover. E vai fazer você sair daqui diferente. Oh. Aleluia. E catacataraba charabar. Agora irmãos. Escutem aqui. Para que o Espírito de Deus se mova em nós. É preciso que a gente dê lugar. Aleluia. O Espírito Santo. Ele é o maior diplomata que eu conheço. Nós lemos na Bíblia. Nós vemos o pai se ira. O filho se ira. Mas você não vê. Na Bíblia não lê. Que o Espírito Santo se irou. É por isso que. Um dos símbolos do Espírito Santo. É uma pomba. Por quê? Porque pomba não tem um órgão. Vou chamar de órgão. Não sei se a palavra está correta. Que outras aves tem? Qual é? As aves. Com exceção da pomba. Tem lá nela algo que se chama féu. É um negócio amargo. Uma pomba não tem. Na pomba não há amargura. Só há doçura. No Espírito de Deus não há amargura. Pelo contrário. O Espírito de Deus tira toda a amargura da nossa vida. Ele varre tudo. Agora, quando é que ele faz isto? Quando eu dou lugar para ele. Quando eu abro o coração. Porque tem crente, irmão. Que ele chega na igreja. Parece que ele ama. Um guarda-chuva de incredulidade. Ou veste uma capa impermeável. Dá indiferença. E a coisa está acontecendo. E ele não está sentindo nada. Tem crente, irmão. Que eu estou chamando ele hoje de celular. Celular é esse aparelho. Que é uma das maiores invenções. Desses últimos dias. Em cada celular. Hoje parece que quanto mais menor. Mais tem opções. Mais tem serviço. Eu gosto mais simples. Eu gosto de tudo simples. Sabe por quê? Jesus nunca. Ele andou numa cadeira. Recheada de brilhantes. E folheada de ouro. Não. O transporte de Jesus. Era os pés. Fala nisso. As pessoas perguntam para mim hoje. Pastor João. O senhor está malhando? Eu digo. Estou. A única. Qual é a academia? Eu digo. Eu estou malhando o diabo. Todo dia eu dou uma malhada no diabo. De joelho. Na cabeça dele. Na cara dele. Irmão. Você vai para uma academia dessa. Você pensa que o diabo fica triste. Ele fica alegre. Agora quer ver o diabo tremer. É quando ele vê o menor. O mais fraco. Dos crentes de joelhos. Vem cá. O diabo sabe que vai vir chumbo grosso. É. Mas hoje olham para mim. E dizem mais. Pastor João. O senhor afinou. O que é que o senhor está fazendo? O que eu estou fazendo? O regime de Jesus. Qual é o regime de Jesus? É andar a pé. E comer peixe. Está sendo a minha comida hoje predileta. É peixe. E eu caminho uma hora por dia. Irmão. Não precisa ir para a academia. Ver mulher nua lá. Com as pernas de fora. Toda escancarada. Não. Anda. Jesus andava a pé. Um veículo. Não usou um Audi. Não usou. Uma Cherokee. Não usou. Uma Toyota blindada. Usou um jumentinho. Filho de uma jumenta. Ele foi simples. Tem gente que é muito complicada. Muito sofisticada. Muito vaidosa. Muito cheia de daqui, dali, dali, dacolá. Meu irmão. A Bíblia diz ser simples como as pombas. Agora simplicidade não quer dizer relaxamento. Aí eu sou tão simples que eu não pentei o cabelo. Isso é relaxamento. Eu sou tão simples que eu não uso desodorante. Vai para lá. Vai feder longe. Eu sou tão simples que eu vou para o culto com a pior roupa e o pior sapato. Não. Venha com o melhor. Venha com a melhor roupa. Venha com o melhor sapato. Venha bonita. Venha abersumada. Quando o bispo me abraçou no hotel, você está perfumado? Sim. Eu só uso perfume francês, irmão. Porque quando a mulher deu um banho em Jesus, não foi com um perfume feito de fundo de quintal. E só quem ficou zangado foi Judas, porque era ladrão. Mas Jesus ficou satisfeito. Porque ele é a rosa de Sarom. Ele é o lino dos vales. E o crente... Deixa eu abrir um parênteses e dizer uma coisa aqui para você. Eu vou ensinar você a ser crente. Crente não é um zé ninguém. Que vem pelos cantos de paredes se lamureando, reclamando. Era isso que o diabo queria. Crente tem que comer o melhor. Crente tem que vestir o melhor. Crente tem que melhor molhar na melhor casa. Crente tem que ter o melhor casa. Crente tem condição, mas sem vaidade. Fazendo o que Paulo disse. Escrevendo aos coríntios. Quero comer, quero beber mais. Quero façais, qualquer outra coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. Crente tem que ter o melhor. 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 se mover em você aí na galeria esta noite aqui no púlpito vamos dizer, Espírito de Deus se move em mim desarma o guarda-chuva da incredulidade tira esta capa impermeável da indiferença e dá lugar ao Espírito de Deus e ele vai se mover em você eu estava um dia numa casa onde eu morava não é a que eu moro atualmente não, naquela casa havia um jardim e no centro do jardim tinha uma roseira e um dia eu vou saindo e parei parei para quê? para ver um beija-flor beija-flor chegou ali naquela roseira e começou a voar o beija-flor é o único pássaro que tem marcha ré é o único da marcha ré nem o outro da marcha ré o beija-flor é como um helicóptero parece um helicóptero, né? aí eu fiquei olhando o movimento do beija-flor aí ele ia naquelas rojas que estavam bem abertas desabrochadas enfiava aquele bico fino e sugava o néctar daquelas rosas aí quando ele vinha que tinha um botãozinho fechado ele passava direto aí ia naquela que estava aberta enfiava o bico e quando eu olhava o senhor falou assim é o meu espírito na igreja aquele que está com o coração aberto o espírito de Deus se apodera o espírito de Deus se move o espírito de Deus enche o que está com o coração fechado ele passa direto ele não vai obrigar ele não vai forçar e aí naquele dia eu entendi porque num culto tem crente que está sentado ao lado do outro o outro está chorando o outro está gemendo o outro está falando em línguas o outro está feito uma brasa viva e ele está feito uma múmia não abre a boca nem para dizer amém é porque um está dando lugar ao espírito de Deus e o outro está com o coração tancado abre agora a tua boca o senhor vai te encher abre, abre, abre o teu coração esquece os teus problemas joga as mágoas fora dá cartão vermelho para a tristeza lança fora agora toda a raiz de amargura e receba a unção de Deus na tua vida volta, volta volta para o altar volta para o altar deixa Deus te queimar esta noite deixa Deus incendiar a tua vida nesta noite xifre' baca 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 h shocke e pula e a Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos de missão, os enfermos e doentes são sarados, os Espírito de Deus está sentindo. Levanta essa barra, diga, eu sinto mover do Espírito de Deus neste lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas irmãos, deixa eu ir um pouco mais adiante. Eu poderia até parar aqui, mas não vou parar não. Vocês aguentam mais um pouquinho? Posso falar mais um pouquinho? Quais são os movimentos do Espírito de Deus? A Bíblia diz que ele se movia. E quando o Espírito de Deus se move, não é por acaso. É com objetivo. Quais são os movimentos do Espírito de Deus? Eu passaria a noite falando hoje. Teríamos uma vigília. Mas eu quero honrar a palavra que eu disse, que não quero vos cansar. Mas o primeiro movimento do Espírito de Deus, sabe qual é? É de impulsionar. É de levar o crente à casa do Senhor. Agora escute aqui, irmão. Agora muita gente não vai dar glória a Deus. Muita gente vai se contorcer aí. Irmãos. Muitas vezes o culto que nós oferecemos a Deus é um culto pesado, frio. E a culpa é nossa. Sabe por quê? Porque muitas vezes o crente sobe ao templo movido pelo nome do pregador. Quem vai pregar hoje? Hoje é fulano de... A hoje eu vou. A hoje eu vou. A hoje eu vou. Uma coisa que vocês fizeram com muita inteligência, é que vocês não disseram que iam pregar à noite. Porque eu reconheço. Todo crente tem o seu pregador predileto. Tem gente que sai a pé, 100 quilômetros se possível, para ouvir o pastor Gilvão pregar. Agora tem crente que não tolera o pastor Gilvão. Já gosta de outro. E é um diete que ele assiste. Gostar de um e não gostar de outro. Não é verdade? Quem é que vai cantar? Ah, quem vai cantar é fulano. Oh, fulano. Ah, hoje eu vou. Vai pelo nome do pregador. Vai pelo nome do cantor. Vai muitas vezes por quem vai dirigir o culto. E aí chega na casa do senhor. E volta pior do que chegou. Porque veio ver a pessoa. Tem outros que vão porque querem rever um parente, um amigo, que não veio há muito tempo. E pior ainda. Pior ainda. Tem aqueles que se encontram no centro da cidade. Aí começam a fazer um negócio. Vender a casa. Ou vender o carro ao irmão. Aí eu olho para o relógio. Sim, rapaz. Está tarde. Você vai no culto hoje? Vou. Lá a gente se encontra e fecha o negócio. Aí vem para o culto. Sentam lá atrás. Lá atrás. Tem lugar na frente. Mas não sendo que vão negociar lá atrás. E não sabem onde o pregador leu. Não sabem o que se cantou. Não sabem de nada. Aí volta para casa e diz. Mulher. Eu fiz um negócio da China hoje à noite. Aonde? Lá na igreja. Enquanto o pregador pregava. Eu não dei nem ouvido. Enquanto cantava. Eu nem liguei. Eu queria fechar o negócio. Fechei, mulher. Nós vamos ganhar muito dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Mas vai ficar vazio da graça de Deus. Porque, irmão. Quem sobe a casa do Senhor. Movido por essas coisas. Movido pelo vermelho do pastor. Movido pela sua posição. O cara que exerce na igreja. Se eu não fosse professor da escola dominical. Hoje eu não iria. Eu iria para o Guarujá. Hoje pegar um bronze. Mas como eu sou professor da escola dominical. Eu vou. Ou então eu ia visitar meu parente na chaca e tal. É verdade. Aí vem forçado. Chega aqui e não recebe nada. Agora quando o crente vem movido pelo espírito. Não interessa quem vai pregar. Não importa quem vai cantar. Pode ser o pastor da igreja. Que ele ouve todo dia. Mas ele se alegra. Ele se enche. Ele recebe. Ele glorifica. Ele é abençoado. Porque veio movido pelo espírito santo de Deus. E eu vou dar um conselho para você, meu irmão. Vou dar um conselho a você. Diz que se o conselho fosse bom. Não se dava. Se vendia. Mas eu vou dar. A partir de hoje. Olhe para mim. A partir de hoje. Toda vez que você for sair para um culto. Seja onde for. Diga ao Senhor. Que eu vá movido pelo teu espírito. Você vai fazer isso a partir de hoje. Que eu vá movido pelo teu espírito, Senhor. E você vai ver que todo culto você vai se abençoar. E quando eu falo isso, eu falo com respaldo bíblico. Porque, irmão, eu não sou contador de história, não. Eu sou pregador de bíblia. Só me convida para pregar. Pastor de igreja que goca de bíblia. Quem goca só de movimento. E de contador de história. Não convida o pastor Gilman, não. Porque eu não sei contar história. Eu fui chamado para pregar bíblia. É isso aqui que alimenta crente, irmão. É isso aqui, não é uns testemunhos por aí que eu chamo de tristemunho. Tristemunho. É cada mentira, irmão, que nem crente acredita. Quando não consegue nada com a mensagem, começa a apelar. Aperta a mão no seu irmão. Abraça a mão. Dê três pulinhos para cima. Só falta fazer como um incrédito. Dê três pancadas na madeira. Olha, apela para tudo. Para movimentar o auditório. Isso não funciona. Paulo diz a Timóteo. Prega a palavra. Porque só esta palavra é que vai num lugar. Só a palavra de Deus. Escute esta fresquinha que o Espírito Santo está me dando. Esta palavra é a única que vai num lugar. Aonde nenhum médico, nenhum cientista sabe onde é este lugar. Pergunte a Adib Jatene. Adib Jatene é considerado um dos maiores, senão o maior cardiologista do nosso país. Foi ministro da saúde do governo Fernando Henrique. Ele já viu muita gente aberta. Já pegou em muito coração de gente. Pergunte. Doutor Adib Jatene. Onde é que fica a divisão da alma e do Espírito? E dê tempo para ele pesquisar. Ele vai passar o resto da vida pesquisando e não vai responder. Mas o escritor Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é eficaz. E ela é mais penetrante do que a espada alguma de dos gumes. Que penetra até a divisão da alma e do Espírito. E separa juntas e medulas. E é rápida para discernir os pensamentos. Vale um aplauso para o Senhor. Oh, aleluia. Fica lá na nasce. O Espírito de Deus. Quando ele move uma pessoa para ir à casa do Senhor. Algo vai acontecer. Eu disse que eu falo isso com respaldo bíblico. E vou provar. Havia um homem chamado Simeão. Está lá em Lucas capítulo 2. E diz a Bíblia que ele era temente e justo. E servia ao Senhor. E Simeão ele tinha como ofício. É ir ao templo. E apresentar as crianças a Deus. E ainda. De Simeão ao templo. Tornou-se uma rotina. E toda rotina cansa. Tem crente que vem para o culto, irmão. Como se fosse para uma quermessa. Como se fosse para um bairro. Como se fosse para uma festa. Aí qualquer. Ele não traz Bíblia. Ele não traz cantor, inário. Nada. Ele vem de espírito e tudo. É. Simeão ia. Consagrava as crianças. Voltava para casa. Tudo do mesmo jeito. Aí você vai ler a sua Bíblia. Se quiser pode ler agora. Se não quiser deixa para ler em casa. Aí Lucas 2.27 diz assim. Movido pelo Espírito. Simeão subiu ao templo. Lucas 2.27 E no dia que ele foi movido pelo Espírito, irmão. Que ele chegou no templo. Eu acho que ele chegou. E disse assim. Está uma atmosfera diferente. Irmão. Quando você sobe a esta casa movida pelo Espírito. Você acha ela grande. Você acha ela bonita. Você acha a coisa mais importante. Você coloca os pés ali na porta. Já recebe o impacto do Espírito. Já entra chorando. Simeão quando entrou. Diz aqui de algo diferente hoje. O templo não estava cheio. De um casal bem humilde. Com a criancinha no colo. Não estava ali. Num berço de ouro. Não. No colo. Aquele casal com um par de rolinhas. Para oferecer ao Senhor. Aí Simeão se aproximou. Entregaram aquela criança. Quando as crianças. Simeão apresentou ao Senhor. Não sentiu nada. Mas no dia que ele foi movido pelo Espírito. Que pegou aquela criança. Uma alegria. Um gozo. Encheu o seu coração e a sua alma. E ele gritou. Senhor. Despedes o teu cérebro em paz. Porque meus olhos já contemplaram. A tua salvação. Que preparaste. Para todo mundo. Aí calabachos. Outro que eu vou dizer. Quando um crente sobe. Movido pelo Espírito. Ele vê Jesus. Ele olha para o irmão e vê Jesus. Ele olha para o pregador e vê Jesus. Ele olha para o cantor e vê Jesus. Ele levanta a cabeça. E ele vê os céus abertos. E a glória de Deus descendo. Salva a igreja. Eu estou vendo Jesus aqui esta noite. Não é emocionalismo vazio. É realidade. Jesus passeia. Jesus passeia. Vou dizer uma coisa para vocês. Cada passo que eu estou dando aqui. Neste púlpito. Eu estou sentindo alguém. Me acompanhando. Me acompanhando. Me acompanhando. Ele está aqui. Ele está aí. Ele está aqui. Ele está aí. Ele está lá. Ele está aqui. O homem das mãos furadas. Está passando. Por aqui. Toca nele aí. Toca nele aí. Toca nele aí. Receba agora o milagre. Na sua vida. Simeão foi para casa pisando em brasas. Simeão quando chegou em casa. A Bíblia não diz. Mas eu tenho a impressão. Minha filha. Hoje foi o mau culto da minha vida. Hoje foi o mau culto. Daí a mulher dele perguntou. Mas quem estava lá? Era o Gilvão Rodrigo? Que nada. Era o Takayama? Que nada. Era o Gilmar Santo? Não. Esse nem veio. Era o Marco Feliciano? Também não. Carvalho Júnior? Não. Bem-U? Não. Era o Elcio de Assis? O Adelio do Corre? Que nada, mulher. Quem estava lá? Era ele. Quem estava lá? Era ele. Era ele. Ele queimou. Ele queimou. Ele queimou. E logo. O Salvador de Israel. O Cristo. O Unigênito do Pai. Eu peguei ele. Nas minhas mãos. Eu vi ele. Veja. Veja ele aí. Veja ele aí. Veja ele aí. Olha ele aí. Olha ele aí. Você vai sair daqui hoje. Mas foi o mau culto da minha vida de crente. Foi o mau culto. Eu vi Jesus. Vivinho. Passeando em nosso meio. Levanta a tua mão para o céu. Dá uma rajada de glória. Adora a ele. Adora a ele. Adora a ele. Se você vem movido pelo Espírito, algo maravilhoso já está acontecendo na sua vida. Amanhã você não será o mesmo. Eica, vai baixar a candalá. Se você veio apenas por uma formalidade, vai continuar o mesmo crente medíocre que você é. Mas se você veio movido pelo Espírito, você vai sair daqui, colocar o pé lá fora e vai dizer sujo. Sai da minha frente, senão eu vou passar por cima de você. Sai da minha frente que eu quero passar. Porque o segundo movimento do Espírito de Deus, sabe qual é? É o movimento de renovação. Não é o movimento de inovação. Porque tem muito inovador, tem muitos inovadores nas igrejas. Tem muita inovação em nosso lugar. Muita inovação. Mas o Espírito Santo não inova, ele renova. O Espírito Santo não é antiquário, não é museu, irmão. Ele é o Espírito que renova. Ele sacoda as cinzas do pó do crente. Tem crente, irmão, que chegou aqui essa noite, fazia tanto tempo que ele não dava um glória, que estava com teia de aranha e poeira na garganta. Mas já está tudo lubrificadozinho com azeite. Dá um som de Deus. Movimento de renovação. Nunca o Espírito de Deus se moveu na vida de uma pessoa para não ser renovada. Para não ser renovada. E vou dizer uma coisa aqui, eu espero que não lhe choque. Não precisa você cair. O Espírito Santo renova você sentado em pé do jeito que vocês tiveram. Porque tem muita gente que cai, quando se levanta, se levanta pior do que era. Eu um dia perguntei a um irmão que ele caiu. Aí eu disse, irmão, qual foi a sua sensação? Ele disse, de um carro capotante. Eu disse, já sei que eu nunca vou cair. Porque Deus me livre de eu ter a sensação de um carro capotante. Eu quero ter a sensação de bem-estar. Não é verdade? O Espírito de Deus, irmão, só ele renova. Não há pregador que renova um crente. Só o Espírito de Deus. E tem a coisa, não tem uma pessoa aqui. Eu desafio. Eu desafio. Se disser que quer, eu vou dizer que você é mentiroso. Não tem um crente aqui, incluindo eu, que queira ficar velho. Tem? Não tem? Quer ver você comprar uma briga com alguém? Chame esse alguém de velho. É tanto que mudar, não é mais a terceira idade, né? É a boa idade. Que é para não ofender. Chamando a pessoa de velho, está ofendendo, irmão. Por isso que ninguém quer ficar velho. Você vê, há uma febre hoje de academia para quê? Para a pessoa manter-se, como diz aí no mundo, um corpo sarado, né? Sem barriga, bem fininho. Porque a gordura envelhece, irmão. Eu vou dar um conselho a você. Posso dar? Em vez de você sair daqui hoje à noite e se empaturrar de esfirra, ali no Rapids, ou de pizza, ou ir no McDonald's e comer daquele três andares, né? Um hambúrguer, três andares. Compre um DVD do pastor Gilvão. Vai fazer mais bem a sua saúde. Porque a gordura envelhece. Depois que eu emagreci oito quilos, todo mundo está me achando mais novo. E eu estou dando glória a Deus e achando bom. Porque, irmão, quer ver uma pessoa alegre? Olhe para ela e diz, mas você está mais nova. Oh, ela dá um sorriso. Não é verdade? Ninguém quer ser chamado de velho e nem quer ficar velho. É tanto que hoje a indústria que mais fatura no mundo é a indústria de cosméticos. É verdade. Tem creme para tudo. É para o cotovelo. É para as mãos. É para as pernas. É para o joelho. É creme para estria, né? Celulite. Tem gente que você chega na casa dela, crente. Está lá com duas rodelas de pepina aqui, ó. Que é para renovar as papas, irmão. A cara parece que está caiada. Aquele reboco, irmão. Aquela máscara. Todo dia está lá no salão de beleza. Puxa para cá. Puxa para lá. E quem tem uma condição melhor? Quando o creme não resolve, não tira nada. Aí vai lá e faz uma cirurgia plástica e arranca daqui. Tem uns que tiram do dedo do pé até a testa, irmão. Tem gente que já tirou tanto couro para se renovar que dorme com os olhos abertos. Já tirou tanto couro que quando dá risada, a perna faz assim, ó. De tão esticado que está. E tira conta daqui. Se juntar a pelanca que já tirou, dá para fazer um anão. Desculpa os anões. Mas dá para fazer um anão. Dá para fazer bolsa, cinto. Dá para fazer suspensório. Dá para fazer pá de sapato. De tanto couro que tirou. Eu quero dizer para vocês esta noite que esta renovação física, os cremes fazem. O bisturi do médico faz. Agora a renovação interior, só o Espírito de Deus faz. Só o Espírito de Deus faz. Só o Espírito de Deus renova o homem interior. Paulo disse ainda que o homem exterior se corrompa. Contudo o interior se renova a cada dia pelo mover do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu não vou dizer minha idade. Minha esposa não gosta. Ela não está aqui, mas eu não gosto quando eu digo minha idade pública. Quer dizer, a hiperação média é minha. Mas irmãos, eu não me troco por muitos jovens aí de 20 anos. Prega 20 minutos, a língua está feita com uma gravata. Eu prego quase todos os dias do ano. Viagem de madrugada, viagem toda hora. E tem a coisa, nunca fui diferente. Do jeito que eu comecei há 40 anos passado no ministério, eu estou hoje do mesmo jeito. Eu estou aqui, irmão. Se terminar esse culto e disser, vamos começar outro, eu prego do mesmo jeito. Do mesmo entusiado. Sabe por quê, irmão? É o Espírito de Deus que se move em mim. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o Davi. O Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o Davi. Eu oro como Davi O Espírito de Deus se move em mim Eu adoro como Davi Eu adoro, eu adoro Eu adoro como Davi Eu adoro, eu adoro Eu adoro como Davi Recebe Senhor, recebe este culto Recebe o louvor Receba a adoração do teu povo Deus Agora deixa Deus Deja Deus te usar Deja Deus te usar Segue um profeta de Deus agora Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim A partir de hoje A tua vida espiritual Nunca mais será a mesma Porque o Espírito de Deus Está se movendo aqui Está se movendo aqui Bairou sobre nós esta noite Levanta a tua mão para o céu Levanta a tua mão para o céu agora Receba agora Receba agora Receba aí na galeria Receba o som de Deus Receba o óleo agora Receba azeite Receba azeite Receba azeite fresco Receba Eu ministro agora Eu ministro agora Eu ministro agora A bênção de Deus Sobre tua vida Rata catarabarrás Você que nunca mais falou em línguas estranhas Comece a falar agora Você que nunca mais tinha se alegrado Comece a se alegrar agora Você que chegou desanimado Receba um novo ânimo agora Você que chegou frio Receba calor espiritual agora Você que chegou vazio Saia daqui cheio esta noite Você que chegou fraco Diga agora eu sou forte Você que vem aqui esta noite cheio De amargura Saia agora toda amargura E entre o gols e a alegria Do Espírito de Deus na tua vida Retorne, retorne Retorne para o altar de Deus Quem quer que eu ore em seu favor Quem quer que eu ore em seu favor Quem quer que eu faça agora Uma breve oração em seu favor Levante a sua mão para o céu Onde você está Levante a sua mão Diga, pastor Jovan Eu quero que o senhor faça uma oração por mim Eu vou orar por você agora Eu vou orar Deus vai fazer algo tremendo na tua vida Deus vai marcar você esta noite Você vai sair daqui como Jacó Quando transpôs o Valde e Jabocle Ele saiu marcado pela mão de Deus Não tem demônio que vai te aguentar Não tem demônio que vai te aguentar Não tem inferno que vai fazer você parar Fica lá embaixo Levanta a tua mão Chega lá Fecha teus olhos aí onde você está E começa a glorificar Eu vou orar e você vai glorificar Jesus vai batizar crente com o Espírito Santo aqui esta noite Jesus vai através do mover do seu Espírito Renova muitas vidas aqui esta noite Encher muitos crentes esta noite Não se preocupe com a hora Não se preocupe com quem está do seu lado Com quem está à sua frente ou à sua retaguarda Se preocupe agora com você Levante a sua mão para o céu Levanta a sua mão para o céu Fecha os seus olhos Eu vou orar, eu vou orar Senhor, contempla esta mão levantada Contempla este coração aberto agora E derrama do teu Espírito sobre esta vida Que haja um renovo agora Que haja um renovo agora Que haja um renovo agora, Senhor Enche, enche, enche Enche este teu filho Do teu Espírito agora, Senhor Opera maravilhas agora Oh, Jesus batiza crente com o Espírito Santo Efetua a cura da alma Liberta a cena Concede vitória aos teus servos Abençoe a tua igreja reunida esta noite Neste lugar Em nome de Jesus Mão levantada para o céu assim, ó A palma da mão bem aberta assim, ó Olha para mim, olha para mim Olha para mim Agora fecha a tua mão Fecha e diga assim na cara do diabo Diga assim para o sujo ouvir Diga, eu tomo posse Eu tomo posse Da minha bênção Eu tomo posse Eu tomo posse Da minha vitória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu vou sair daqui Com a nova visão espiritual Porque o Espírito de Deus Se move em mim Porque o Espírito de Deus Se move em mim Se move em mim Quero que valorize o que você tem Você é um ser Você é alguém Tão importante para Deus Diga para a pessoa que está do seu lado Nada de ficar sofrendo Nada de ficar sofrendo Tão gostei Com o seu complexo ingênuo Dizendo as vezes que não é Eu venho falar Eu venho falar Aponte para a pessoa O valor que você tem Eu venho falar O valor que você tem Liga para a pessoa aí Ele está em você O Espírito Santo Se move em você Até congelido Inesprevível Inesprevível Daí você pode então perceber Que para Ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exato ao Senhor Se tem valor O Espírito Santo se move em você Se tem valor O Espírito Santo se move em você Oh, Aleluia Oh, Aleluia Isso, Berta Fala a língua mesmo Fala a língua Profetiza Tenha visão Tenha revelação O que Jesus conquistou na cruz É direito nosso E o diabo não vai nos tirar Esse direito Oh, Aleluia Irmãos Eu vou dizer uma coisa Com muita sinceridade Viu, Bispo Eu estou com pena De largar esse microfone Nos ajude orando em nosso favor Viu, Irmãos Quando vocês forem orar Apresente Este caco diante de Deus Faça de mim um pacotezinho Bem pequenininho E apresente ao Senhor E diga Jesus Guarda o teu servo Aonde ele for Usa-o Como instrumento Como um canal diverso Bem-vindo a Filadélfia Produções Você é importante para nós Apocalipse 3, 8 Conheço as tuas obras E eis que diante de ti Pus uma porta aberta E que ninguém pode fechar Tendo pouca força Guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome Pus uma obra Atual A CIDADE NO BRASIL